Quando uma luz divinal Alegria que faz-se nação Relembro aquele mundo encantado Fantasiado de dourado Oh, doce ilusão Suprime relicário de criança Que ainda guardo com herança No meu coração Suprime relicário de criança Que ainda guardo com herança No meu coração Glória a este grande sonhador Que o mundo inteiro dilumbrou Com suas obras imortais Vejam Contra a riqueza exuberante Na escritura emocionante Com seus contos triunfais Com suas personagens fascinantes Com as histórias tão vibrantes E assim E assim Nesse cenário de real valor Fez o mundo encantado Que montando Que montei o louvado criou Quando uma luz divinal Iluminava a imaginação De um vestido genial Tudo era maravilha Tudo era sedução Quanta alegria Quanta alegria E fascinação Eu lembro Eu lembro Aquele mundo encantado Fantasiado de dourado Oh, doce ilusão Subrime relicário de criança Que ainda guardo com herança No meu coração Subrime relicário de criança Que ainda guardo com herança Que ainda guardo com herança No meu coração